Bom dia povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Denis do Silvio, estou começando mais um vídeo aqui com meu canal, especificamente mais um vlog. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, se não for inscrito nesse canal já se inscreve, ative o sininho das notificações e deixa aquele like, tá bom? É pra tá ajudando aqui no engajamento e você tá me assistindo mais vezes. Então gente, hoje, como eu disse pra vocês, vai ser um vlog, tá? Tá mostrando um pouco do dia e agora são oito e meia da manhã, tô deitado ainda, acordei mais sete, mais sete horas da manhã com meu nariz totalmente entupido, inclusive é muito ruim. Pra quem sofre disso, sabe que isso não é legal. Mas é isso gente, vou tá mostrando um pouco pra vocês, vocês vão tá acompanhando aqui do canal, tá bom? Vou fazer muita coisa hoje, vou na mamãe, vou ajeitar o carro, eu não, meu pai, né? Mas é o carro que tá com problema. E é isso, tem que fazer mais entregas também na loja. E eu creio que por isso, por si só, é isso, né? Mas bora lá gente, eu vou já me levantar, escavar o dente, que não é nem escavar o dente, escavar o dente, lavar o rosto, preparar um café da manhã e depois começar realmente o dia. Então, bora lá. Deixa eu pegar vocês aqui. E gente, gente, eu terminei de escavar o dente agora. É, vocês viram a Judite lá atrás no vídeo? Judite? Judite. Gente, essa Judite é a nova moradora da nossa casa, tá bom? É a manequim que eu comprei pra loja e hoje ela tá vestida assim. Ela fica aqui na sala mesmo, tá? Não tem nada não. Por enquanto não tem loja física, né? Aí a gente deixa ela aqui aqui na sala mesmo. E aí ela fica mudando de roupa direto. E, meu povo, é, deixa eu mostrar pra vocês também como tá o quarto aqui, ó, deixa eu virar aqui. Ó, gente, o quarto tá desse jeito aqui ainda, tá bom? Eu não mexi nada. Tá? É, tô gravando um vlog pra vocês sobre esse quarto, que estamos trabalhando nele. E eu tô gravando um, vai sair aí no canal, tá bom? Depois desse vídeo aqui, é claro. É, aqui tá a churrasqueira, que eu fiz um churrasco ontem, né? Um churrasco não. A sem peixe ontem. E aí, acho que já começou a chover lá fora. Aí eu tive que colocar pra dentro. Pra não estragar o fogo, né? Aí ela aqui, essa aqui é a minha vista. Essa aqui é a minha vista de casa, ó. Essa é a vista do quarto do Benício. Eu botei essa árvore imensa aqui, ó. Olha, tá dando cocumelo na árvore. Nem tinha vista ainda. Mas, é isso. Gente, ali ficava a caixa d'água, ó. A gente tirou dali a caixa d'água, que é essa estrutura aí, ó. Aí ficava a caixa d'água, que a caixa d'água tá bem ali até. Aí ela tava dando muito problema, por conta de tá... Essa estrutura é muito frágil, né? Aí a encanação que tá aqui, ó. Ela tava dobrando. Enfim, tava dando vazamento e tudo mais. Aí a gente decidiu trocar a caixa d'água. Que a gente colocou em cima do nosso banheiro, praticamente. Eu vou mostrar pra vocês depois. Onde ela ficou alocada, o novo local dela. Então, a caixa d'água tá ali. A que tava ali em cima, né? Tá aqui embaixo. Aquela outra lá já tava, quando a gente se mudou. Tá velha estragada mesmo. Não serve pra nada. Essa aqui ainda serve. Dá pra gente ajeitar ela e fazer um... Um alforozinho, né? Uma banheirinha, uma piscininha. E aí a gente vai fazer isso, tá bom? Vocês vão estar vendo no canal. Mas não é agora, tá, né, gente? A gente vai aos poucos. E é isso. Deixa eu mostrar a vista pra vocês lá do outro lado, rapidão. A outra janela, né? Dá uma limpada nessas janelas, ó. Estão todas... sujas. Então, meu povo, essa é a outra vista que eu tenho da outra janela. Essa daqui é bem melhor. É, dá pra ver a vizinhança mais... inteira, né? E aí, gente, ó. Bem bacana. Que é o telhado da casa do vizinho. O meu carro tá bem por ali. Dá pra ver daqui, eu acho. Deu pra ver? Não sei. Focou... A luz ficou muito forte no meu olho. Mas é isso. A minha vista aqui. E... É isso, gente, que tá acontecendo. Tô dando um spoilerzinho pra vocês. Tá? Meus sapatos todos jogados aqui. Que o Vinicius que jogou, gente. Ele tá tudo dentro dessa bacia, dessa banheira dele. Ele ontem tirou, pegou. E ficou jogando meus sapatos no chão. Os sapatos, inclusive, que eu tenho que lavar, gente. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês agora onde tá a caixa d'água. Gente, eu vou ter que falar baixinho aqui, porque eu tô no quarto. E aí, você não vê se vai escutar eu acordar agora. É cedo ainda pra ele acordar. Deixando tudo de mais um pouco. Mas vocês... Vou mostrar pra vocês onde ficou colocada a caixa d'água. Tá vendo, gente? Ficou colocada aqui a caixa d'água. Tá? Fizemos um furo na parede pra ela sair. E a água, quando ela enche-se, essa canação aqui é o que vem da bomba. Pra encher. Tá bom? E aí fizemos um piso pra ela, né? Ela fica em cima do nosso forro. Forro do quarto, tudinho. Ela fica em cima. E aí fizemos um piso pra colocar ela em cima. Ela é de 500 litros, tá? Aquela lá de fora era de mil. E é quente. Mas é isso. Eu tô aqui falando baixinho pra caso que o velho está dormindo. Lembrando vocês. Bom, gente, já tô voltando da padaria. Já comprei meu pãozinho. Bom, gente, bem italiano hoje. A gente vai comer muito bem italiano. E ali a padaria. E é isso. Gente, eu já volto aqui com vocês. Talvez já saindo de casa pra ir lá pra mamãe. Tá bom? Olha quem já tá pronto pra ir pra vovó. É ele mesmo, né, filho? Filho, faz assim. Assim, ó. Gente, ele é muito tímido pra câmera. As coisas dele já sendo organizado. E agora eu vou me aprontar também pra... Não vou me aprontar, não, gente. Só vou trocar de berri. Mas o Benício já... Show de bola, né, Benício? Benício, vem cá. Bom, gente, tô indo lá. Olha eu aqui. Fim de sacola. Vou pegar ali na frente. A gente vai entrar no nosso carrinho. Esse carrinho que eu tenho que ajeitar. Já chegamos na mamãe. Olha que a cara do nosso cego que tava dormindo ainda. Mamãe tá aí já na cozinha. Vai fazer o que hoje, mãe? Hoje? Hoje? Hoje ficar na sala. Benício, cadê teu presente, Benício? Olha aí, ó. Olha, Benício. Olha teu presente, ó. Seu quarto. Agora o papai vai ter que arrumar seu quarto. Deixa eu passar álcool aí. Ele já tá cansando. O que foi que ferrou ele comigo? A boca puxinada dele é azul. Tem álcool líquido e álcool. Não tá na cama dele, né, Deca? Né, Benício? Ardeu? É bom que arde bem que mata a outra. Olha só, olha só. Estamos cá nós fazendo a bagunça na cama do vovô e da vovó, né, Benício? Ó. Assim que ele gosta de tá bagunçando tudo. Né, filho? Ó, o quartinho da vovó combinando com a cama. Tudo chique. Tava tudo arrumadinho, mas agora não vai tá mais. Porque eu cheguei, vovó. Eu cheguei. Eu cheguei pra bagunçar essas coisas. Ó, gente. A fotinha da vovó com o neném. E a fotinha do vovô com o papai e o neném. E! Estamos pra quê, gente? Eu tô aqui no espelho, ó. Tô bem Top, né? Pois é, o neném está por aqui Está aprontando o almoço Daqui a pouco sai, gente O avô dele foi comprar carne, até agora não voltou Estamos só Esperando Né, Benício? Olha aqui, Benício, pra câmera Ó Joga beijo Joga beijo Gente, isso aqui Faz muito tempo que tem aqui em casa Meu Deus do céu, muito tempo mesmo Agora é do ornível Que ele brincava Joga beijo Ele quer ver, peraí Você vai segurar, tá bom? Segura Segura É, agora Fala com o pessoal, oi pessoal Fala, oi pessoal Tudo bem com vocês, pessoal? Ele quer ver o ar, gente Chegou aí, Benício Quer ajuda? Alguém Alguém chegou aí, meu filho Alguém Quem é? Quem é, meu filho? Vai ver quem é que chegou Vai ver, vai ver Corre Chegou, Benício Chegou Chegou, filho Chegou Quem chegou Não, mas ninguém não Cheguei agora Ele na rua também Ó, vovô acabou de chegar da rua Com as carnes pra você comer Agora sim, meu povo Agora sim A gente vai comer Mentira A gente vai aprontar o almoço E a gente já volta comendo Tá bom? Ok Ó, gente Já estamos aqui com o churrasqueiro Ele vai Já está cortando aqui O que você está fazendo aí, pai? Capa de filé Selado na brasa E depois colocado aqui pra Refogar Vai refogar em que? Na No azeite E na Cebola Cebolado Já estou na brasa, né, pai? Já Celei na brasa Já selava na brasa Ficou assim Meio Meio Cru Assim Passada Mal passada Pra quem gosta Curioso Tá no ponto É Pra quem gosta Tá no ponto Nesse ponto aqui, ó Pra quem gosta Assim Meio Meio cru Assim Aí se aguentar Tem gente Tem gente que gosta Assim, né? Mas tem gente Que gosta Mas Por isso que Eu refogo Que é pra Sela mais um pouco Que é aparecer, né, Penície? Pra ajudar o avô Aí depois disso, ó É, depois disso aqui Você é colocar no prato E degustar Deixar o estômago Quem que tá aqui já na mesa Ó, a vovó já tá comendo Aquele ali é meu prato Que eu já tava comendo Esposa Vovó, aí A vovó tava falando também A vovó tava dando aula Do kit aqui, né, vó? É Diga aí, vó O que que é esse kit? Tá vendo? A vovó manja do kit Isso aqui é pra cortar O rabo As abas do tambatinho Aquela rabadura, né, vó? Cortar o bolso O frango Isso aqui é a tesoura Pra cortar O frango Quando tiver A carne Porque é a verdura Isso aqui é pra cortar A verdura Verdura é pra cortar O pão mate Cebola Cego verde Pequenininha Isso aqui é pra Cascar a batata De pino Essa aqui também é pra Pra carne também? Pra cortar carne também Que é mais longa É Aí o chefe tá ali Ah, a gente vai fazer O que agora, chefe? Azeite Extra Esse presente aqui Foi da Foi ele Esse rapaz lindo Que deu pro O Davi Pro chefe Pra ele Felício trouxe Esse presente Com o pai dele A mãe dele O chefe O chefe só usa Quando o Benício Vem Olha A espia A espia A mão do chefe Olha a mão do chefe O cheirinho O cheirinho Tá vindo O cheirinho O cheirinho De cebola É amor Com carne O Benício Tá só brincando Ali com a avó dele Vamos esperar Quatro prontos Quatro prontos Quatro prontos Quatro prontos Ó a faca Essa é a faca normal Ali, ó É o presente do Gustavo Lima Só não canta igual Mas sou eu Viu, recebo Olha gente Acabamos de chegar em casa O Benício Já acabou de ganhar O presente dele De aniversário Né filho Ó o presentinho O presentinho Que a avó dele deu A avó Azuíla Olha Vem um monte de pecinha Ah é assim gente Aqui ó Tá brincando aqui Aqui tem uma engrenagem Doida E O Benício acabou de acordar Gente Por isso que ele tá assim Acho que ele tá sonhando Né Benício A bababona Charlotte doidona Ó gente Muita sacola Que a gente trouxe Foi isso minha gente Esse foi o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou do seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Da notificação Pra não perder nenhum vídeo E eu volto com o próximo vlog Por aí Tá bom gente Tchau tchau Boa noite Boa tarde Bom dia Não sei que hora Vocês vão estar assistindo esse vídeo Quem é esse aqui? Coração de vovó É que vai chover né Vai Coração de vovó Tá brincando Que vai ter perdido Vovô Que vai ter perdido Com a mesma coisa Que vai ter perdido Que vai ter perdido E aí Põe